Olha isso cara, olha isso que que bonito, que bonito cara, você não me pega, você não me pega, olha só isso, olha isso cara, alguém é mais legal que a rapidez? Só que não. Opa galera, estamos aqui galera com mais um episódio da nossa super e maravilhosa série de Pokémon Let's Go Eevee, aqui no canal Runeo do Play, sejam todos muito bem vindos galera. E galera, no último episódio a gente conseguiu aqui conquistar a nossa insígnia né, das mãos de Sabrina e agora temos 5 insígnias na nossa mão. Sendo assim galera, opa, vamos aqui curar os nossos pokémons, sendo assim já podemos ir para a próxima cidade. Mas primeiro temos que curar a nossa equipe Pokémon. Beleza galera, curamos a nossa equipe, deixa eu falar com esse carinha aqui que ele estava lá no complexo né, com esse Pokémon aqui peculiar. Ah, você se livrou de todos aqueles da equipe Rocks Bandidos? Muito obrigado. Ah, obrigado, obrigado, valeu pelo obrigado. O que você disse? Você quer tentar sua mão em criar um Pokémon? Ah, exatamente ele nos dá o Porygon. Cara. Recebemos o Porygon, foi adicionado a nossa Pokédex. Legal. Valeu amigo, agora vamos criar um Porygon né. Muito bom cara, vamos falar com esse carinha, será que ele dá alguma coisa também para nós? Ah, vocês dois jovens amigos venceram a Team Rocket? Ah, isso é incrível. Ah, vai se ferrar. Jurava que ele ia querer dar alguma coisa e só vem e fala isso para mim. Tu é doido, é? Beleza galera, estamos aqui do outro lado né, finalmente. Estamos com nossos pokémons curados também, não tem porque ficar pensando em curar nossos pokémons. E agora temos que ir para o outro lado né, para a cidade de Fuxiwa. Onde tinha antigamente né, o Safari Zone né, mas agora hoje em dia não tem mais. Deixa eu subir aqui, eu acho que eu não subi aqui. Só acho. Deixa eu falar com esse carinha. Lembra de mim, eu sou ajudante do professor Wack, assistente né. O professor me disse que sua Pokédex, se ela tiver 40 espécies de pokémons, eu vou te dar um conjunto especial. Oh, o que ele vai me dar? Então, deixa eu me perguntar. Pergunta aí cara. Você já coletou dados de 40 espécies de pokémons? Sim, com certeza. Hum, ótimo. Você capturou 62 espécies de pokémons. Parabéns. Então, aqui para você. Ah, ganhamos 30 Ultra Balls. Olha só, que bacana velho. Valeu. Até mais. Foi. Então, era isso que a gente ganhava aqui, capturando 40, né. Mas eu capturei mais de 40. Capturei 62, né. Como ele disse. E aqui, opa. Olha. Conseguimos voar mais alto ainda por aqui. E a gente consegue passar até para o outro lado. Que incrível. Olha isso cara. Olha isso aqui. Que bonito. Que bonito cara. Ei, você não me pega. Você não me pega. Eu posso passar por vocês. Muito top isso cara. Olha só. Voando aqui no nosso fim. Finalizando o game. Que bacana. Olha. Caramba, eu queria descer velho. Deixa eu ver aqui. Eu quero capturar esses pokémons aqui. Como é fácil para descer. É só. Vem aqui, né. Eu tiro ele da pokebola. Eu desço para pegar esse Rapidash. Será que tu é rápido? Rapidash. Tá. Eu quero te capturar. Então nem pense em fugir. Você não é doido. Nem maluco. Ou é? É isso? Espera aí. Tu não vai fugir. Tu que pensa que tu vai fugir. Só que não, né. Vai. Não sai. Um. Dois. Três. Ergo, saiu? Que malandra. Fica. Amigo. Amigo. Ergo, é sério? Eu falei amigo. Fica. Isso. Capturamos a Rapidash. Nosso Bob e o Pou para o nível 41. Beleza. E conseguindo a Rapidash. Olha só como ela é rápida mesmo. O que que a gente vai fazer, galera? Espera aí. Vou mostrar para vocês. Eu vou aqui na minha equipe. Eu vou atrás da Rapidash. E eu vou colocar ela no lugar do My Boy aqui um instante. Olha só isso. Olha isso, cara. O que é mais legal que a Rapidash? Só que não. Sai fora. Opa. Que legal. Opa. Tu me viu? Eu acho que se eu ficar bem na frente delas, elas querem batalhar, né? E ela tem esse Vapor aí que estava lá fora. Ah, eu tenho o Bob, né? Ah, para com isso. Seja eliminado, Vapor. King, nível 42. Fear, nível 40. Você venceu a Dália. É, é isso aí, Adália. Tá? Vamos curtir mais o nosso Rapidash. Mas, eu quero curtir também. Tá, só coloquei aqui para ver como ele fica montado no Rapidash. Vamos atirar daqui. Colocar o Fear. E voltar com o nosso My Boy, né? Para a equipe. Valeu, Rapidash. Pela presença aí. Vamos voar! Yeah! Agora sim! Esse é o Fear. Ó, tem uma Pokébola ali, cara. Eu não posso perder essa Pokébola. Peraí, Fear, rapidinho. Vamos pegar essa Pokébola aqui. É um Harikind, olha só. Que bom. Vamos lá, Fear. Me carregue, meu filho. Obrigado. Tá, se eu batalhar com aquele carinha ali, eu acho que ele vai dar algum tipo de item para a gente, né? Vamos lá. Beleza, conseguimos vencer o cara. Ah, tá. Aquele TM de Broca, né? Que ele deu para a gente. E deixa eu ir aqui e dar o apelido logo para um Pokémon. E vai ser o Pórigon. E tá aí, meu amigo. Tá aí o seu nome nele, né? Giovanni Costa. Só não deu o A lá, mas tá aí. Espero que você tenha gostado, né? E o nosso Junto acabou sendo derrotado pelo carinha lá. Deixa eu colocar logo o Charizard para nos carregar. Isso, Charizard. Vamos chegar nessa cidade logo. Olha, uma Pokébola aqui. Não podemos deixar nenhuma Pokébola sequer para trás. Isso. Barres sempre é bom. Vamos lá, Fear. Voando no nosso maravilhoso Fear. Mais uma Pokébola aqui. É um Nugget, ó. Muito bom. Beleza. Finalmente chegamos perto do final. E vamos descer. Eu quero descer. Aqui. Ah, eu não consigo descer? É, eu tenho que sair dele, né? Para poder descer. E a gente vai pegar aqui o Blastoise para nos seguir. Beleza. Vamos lá. Vamos pegar essa Pokébola aqui. Que deixamos para trás. E é um Super Repel. Beleza. Estamos aqui. E para cá tem treinadores e tem Pokémons, né? Só que primeiro a gente vai aqui curar a nossa equipe Pokémon. Já tem um Ginásio de Fuxil aqui. Cure a minha equipe Pokémon Enfermeira Joy, por favor. Obrigado. Obrigado. Tá, vamos ver o que tem aqui nesse centro Pokémon. Tem esse velhinho aqui que diz... Ah, vocês! Você tem um Maruaki do tipo Solo? É, eu tenho, cara. Eu não lembro se eu tenho. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Não tenho. Não tenho. Ele queria trocar por um Maruaki dele do tipo... De Alula, né? Tá, mas quando eu pegar o Maruaki eu venho aqui com ele. Eu acho que eu tenho o Kill Bonnie, né? Podia evoluir ele. Esse aqui ensina movimentos para o Eevee. Deixa eu ver que tipo de movimento ele tem. Esse aqui, que tipo de movimento é? Ah, do tipo grama. Mas não, eu não vou ensinar esse tipo grama. Bora ver se ele tem um outro mais interessante. Tá, esse aqui é do tipo gelo. Já é mais interessante. Posso colocar aqui... Nesse psíquico, cara. Que eu não achei tão interessante assim. Ele não tira quase nada, cara. Dos outros Pokémons, não. Deixa eu ver os outros. Esse aqui é o quê? Esse aqui é do tipo fada? Olha só. Isso aqui é especial. Um ataque especial, né? O que é que eu posso tirar aqui? Tá, vamos tirar esse ataque do tipo fogo aqui. Já que temos o nosso Charizard. Ataque do tipo fada. Introduzido ao Eevee. Beleza. E já estamos aqui fora. Pera aí. Deixa eu colocar... Um outro Pokémon pra nos seguir aqui. Deixa eu ver. Colocar aqui o Toretto, né? Nunca mais saiu da Pokébola, coitadinho. Apesar de... Oh! Ouvimos dizer que havia muitos... Pokémons raros neste lugar. No Gold Park. Então viemos para cá, né? É... Conferir por nós mesmos. E o Jamie está falando. Mas foi muito complicado. O AMP, isso... De... É... Conectividade. Ah, é tipo... Nesse... Gold Park, né? Você conecta o seu Pokémon Go. No celular. Com o Nintendo Switch. Esse Pokémon Let's Go. Aí você faz troca e tal. Tudo mais. E traz o seu item pra cá. Hum? Por que não posso simplesmente tropeçar... Tropeçar em um rico rápido esquema? Ah, Jess, eu não sei, cara. Hum, parece que acabei de chutar algo muito difícil. O quê? Como assim? Poderia ser algum tipo de tesouro? Ah, por fim. Nossa grande pontuação. Vamos ver o que é. Hum, e eles estão cavando. Hum, basta olhar para aquele brilho. E este deve ser algum tesouro incrível. Será que é? Só que não, né? Ah, parece que... Que nojo. Ah, quem são esses? Algum tipo de dente de ouro? Ai, olha só isso. Dentes? Não importa. É... Quão de ouro eles são. Alguma coisa simplesmente não vale o esforço. O que é, Jess? Ah... O que você está fazendo aqui? Agora que tu me viu? Depois de todo esse tempo? Não importa. Tire isso das nossas mãos. O Nilo pegou... Os dentes de ouro. E deu para nós, né? Tá. Estamos ocupados. Então você cuida desses dentes de ouro. Esses dentes de ouro, né? Para nós, né? Isso mesmo. Agora é a hora da nossa folga fantástica. Tchau, tchau. Beleza. Agora temos os dentes de ouro. O que você vai fazer com esses dentes de ouro? Vamos vir aqui. Nessa casinha. Aí você fala com esse carinha aqui. E aí, carinha, beleza? Ah, você tem os dentes de ouro do diretor? Ah, não é você, né? Do diretor e tal. O diretor instalou os dentes. Ih, meu diretor. Ah. Tá doido. Ah, eles são todos... Generosos e corajosos. De qualquer forma, obrigado, filho. Você é um verdadeiro salva-vidas. É, exatamente, né? Não tem nada para mim, não? Ninguém conseguiu entender uma palavra do que eu dizia. Nenhuma, né? Diz ele. Aí, eu estava com vergonha de mostrar meu rosto no escritório. Hum, deixa eu te dar uma coisa. Olha só. Ah, é tipo... Eu acho que é uma... Uma roupa, né? Ah, e também ele vai ensinar uma técnica secreta, né? Para o nosso Weaver. Hum, que isso, filho? Você prefere que o teu Pokémon aprenda a técnica secreta? Sim, cara. Você nem para o meu Weaver. Ah, agora que ele vai ensinar, né? Como é que faz a técnica secreta? Ha, ha, ha. Deu um empurrão e Eve aprendeu a técnica secreta. Empurrar. Empurrando. Vamos testar. Empurrando, Eve. Tudo bem. Tudo bem. Ó, tem um Diglett ali. Ó, um Diglett. Um Diglett. E aí, Diglett. Deixa eu passar. Ele não deixa eu passar. Só me deu um Diglett, né? Olha, ele tá brilhando. Por que ele tá brilhando? Impressionante, hein? Ah, enquanto ele tá brilhando, ele pode ir empurrando as pedras, entende? Beleza. Conseguimos aprender ou empurrar, né? O Eve agora pode empurrar todas as pedras que estão no caminho. Chegamos nessa cidade fuxa, né? E aqui é o Gundam Park que eu falei pra vocês. E o Eve vai ficar maluquinho. Ui! Slup! Ui! Ui! Gengashka! Gengashka! Ui! Ui! Oh, ele correndo. Se divertindo, Eve. Tá cansado, né? Chishin. Taurus. E o Eve brinca e tá com medo do Taurus. Tchidank. 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 O meu nóis. E aí, se divertiu, Eve? Beleza, galera. E é com essa imagem aqui, com o Eve se divertindo, que eu vou terminando o vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais desse episódio chegando aqui na cidade de Fuxa. Ah, tá, galera. Tem mais uma coisa pra eu mostrar pra vocês aqui. Você fala com esse carinha e ele ensina o Eve a surfar. Olá! Olá! Este Lapras está envelhecendo, mas ainda é uma verdadeira beleza. Você não diria? Você não acha e tal? Sim. Costumava-se andar nas ondas e viajar o tempo todo, no mundo inteiro, juntos. Lapras. Ah, Lapras. Não sabe nadar como costumava ser antes, né? É, imagino, né? Então, vamos ficar aqui juntos. Ah, então tu vai dar a prancha pra nós. Obrigado por ouvir. Ele vai me dar a técnica secreta, surf. Eve aprendeu mais uma técnica secreta. Olha o surf lindo! Eve aprendeu a surfar! É, garoto. E esse episódio foi bem produtivo, né, galera? Então, fique com Deus. Até a próxima. Um abraço do Runil do Play e até um próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí